Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês, né? Mais uma fabricante, ela já é parceira do canal, gente, e ela está com muitas novidades. Tem a nova coleção semanal disponível. Ela trabalha com a moda plus size, tamanho único, que veste de um 46 até uma numeração 50. Todos vão ser na malha crepe, certo? A mercadoria. A partir de 15 peças, ela já entrega, envia, certo? As 15 peças podem ser variadas. Lembrando pra vocês que esses lindos conjuntos que vocês estão vendo passar, e macacão, fica no valor de R$23,00. Conjunto, macacão e vestido. Fica no valor de R$23,00. Olha que baratinho, gente. R$23,00. Tá muito bom o preço. Olha só que lindos o modelo de vestido. R$23,00. Investe a numeração do 46 até a numeração 50. Ele envia através de correios, excursões. O pedido só vai poder ser separado após a confirmação do pagamento, certo? Lembrando pra vocês que ela envia, como eu falei, né? Através de excursões, transportador e também correios. E o valor, gente, aí desses conjuntos de calça, fica no valor de R$30,00, certo? Só os conjuntos de calça que fica de R$30,00. Os demais vestidos, conjunto de short, de macacão, fica de R$23,00, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui os apps pra contato e vou deixar o estragando dela, gente. Segue lá no Instagram, que é arroba Priscila Confecções, certo? Os apps de venda dela é 819-9672-2490, certo? Falar com o Zeny. 819-9629-6796. Falar com o Priscila. 819-9563-8635. Falar com o Paula. 819-9462-0064. Falar com o Neto. Esses são os apps pra contato. Vou deixar também o estragando aqui passando pra vocês, que é arroba Priscila Confecções. Então, meus amores, tá valendo muito a pena. A mercadoria é boa e barata, certo? Ela falou que espero que vocês gostem da coleção, porque tá muito linda, né? E o estragando tá aí, arroba Priscila Confecções. Vocês seguem, acompanhem e ficam por dentro das janvidades, tá bom? Entre em contato, façam o seu pedido. Aqui a entrega é garantida. Já são parceiros do canal. Tchau, tchau. Boas compras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.